Música Tem coisas sobre o boxe que mantém a minha imaginação e a minha fascinação sempre viva É a limitação das armas que você tem para usar Certo, eu respeito e aprecio o MMA Mas é quase que é completo o oposto disso, eles tem tantas coisas que eles podem usar Que é uma disciplina completamente diferente Sim, e você vem de uma base de trocadores Então eu cresci vendo Kung Fu, certo? Quando comecei a ver isso, os caras usando kimonos, os greys quebrando braços Isso fazia sentido para mim E eu entendo porque o boxeador não lutaria contra um Karateka ou Judoka Mas isso é o que é a ciência para mim O que você consegue fazer com as suas duas mãos e seus pés Só tem uma forma de fazer isso Porque não tem um cara do Karate, porque não tem um Bruce Lee no MMA Como artista marcial você ainda pode confiar em uma disciplina Depois de tudo o que o MMA provou que não funciona Não tem uma disciplina que vai funcionar melhor no MMA Você tem que saber de tudo Mas se você fosse falar qual disciplina é mais importante Eu diria o West Porque se você não consegue impedir um cara de te derrubar Ele vai ficar por cima de você Se segurar e socar a sua cara É uma grande vantagem poder segurar o cara no chão e socar a cara dele Você não consegue fazer muita coisa quando o cara está em cima de você E com isso dito, a partir daí você tem que entender Jiu Jitsu Porque se não você vai segurar o cara e do nada ele vai colocar as pernas no seu pescoço E com um triângulo te bota para dormir E toda a luta começa em pé Então você tem que ter um entendimento na trocação Porque você tem que conseguir encurtar a distância Mas não tem só uma forma de fazer isso Isso que é impressionante para mim Tem um jeito do Anderson Silva de fazer O melhor peso médio de todos os tempos O jeito dele fazer Ele ficava em pé e acabava com os caras Com time, precisão e muay thai Tem cara como Daniel Komiya que derruba os caras Dá uma surra e depois estrangula E tem várias outras pessoas com diferentes estilos entre eles Mas se você olhar a maioria dos campeões mundiais A maioria, exceto em algumas divisões de peso São dominados por wrestlings